Boa tarde. Vamos começar a palestra Biometria em Nuvem com IoT focada para os desenvolvedores. Antes de começar a palestra, eu gostaria de agradecer ao Grupo Honda, que vem apoiando todos os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de biometria em nuvem com o Software Livre, que é o meu sócio, os amigos e investidores da minha empresa, o IT Technology, e apoiar também todo o espírito colaborativo das pessoas que sempre me apoiam, sempre estão ali dando um apoio psicológico ou até em termos de código. Eu acho que o grande diferencial das pessoas é quando elas utilizam a tecnologia a serviço da humanidade. Não sou melhor que ninguém, muito pelo contrário, eu tenho certeza que muitos de vocês têm muitos talentos, fazem muitas tarefas e executam muitas funções bem melhor que eu. Eu só estou contribuindo aqui, é um pedacinho de que todos nós deveríamos fazer e que todos vocês devem fazer também. Então, vamos para o próximo slide. Antes de começar a palestra, um cara que não tem cabelo, com apelido de cabelo, então eu fiz, eu abri um slide especificamente para explicar o porquê apelido de cabelo. Eu acho que já fui de Exxon5, eu acho que é justo continuar com o apelido de cabelo. Brincadeiras à partes, eu trabalho com tecnologia desde os 11 anos de idade, Levo o Linux a sério desde 1997 e pertenço ao grupo, o portal Vivo Linux desde 2003. Então, tem um pouquinho de história aí. E sou criador do produto Certifice, a tecnologia que nasceu para proteger as pessoas do bem. Certifice, inicialmente, ele nasceu para que ninguém compre no nome de vocês com documentação falsa. Então, quando vocês vão solicitar um crédito no estabelecimento, tiram uma foto, mandam para o Certifice, ele fala se é uma fraude ou não e protege vocês de uma fraude, de um crime de falsidade ideológica. E foi nesse cenário que surgiu o Open Certifice, uma iniciativa de código aberto, baseado no Certifice, porém, com apenas tecnologias livres. Antes de entrar no próprio contexto da palestra, vamos falar um pouco sobre o que é a biometria. A biometria nada mais é que a análise através dos computadores fazer uma análise ou da nossa característica ou do nosso comportamento. A assinatura é um comportamento, a forma de andar é um comportamento, a impressão digital é uma característica e por aí vai. A face possui características únicas. Então, a biometria nada mais é que a análise comportamental ou característica de um indivíduo. Desculpa. Diferente do que nós imaginamos, a biometria não é nova. Ela é utilizada, ela começou a ser utilizada no início do século XIX. E a prova de que a biometria não é algo tão novo assim, nós já estamos acostumados a utilizar a biometria nos nossos documentos. O RG, por exemplo, possui a nossa impressão digital. A diferença é que, para comparar a impressão digital de um documento nosso ou com uma impressão digital sendo capturada em tempo real, é que antes nós precisávamos de um papilocopista para analisar a impressão digital. Hoje, com o leitor de impressão digital, você coloca o dedo lá e consegue constatar se é aquela digital daquela pessoa ou não. Então, resumidamente, a biometria não é algo tão novo. O que é novo é a aplicabilidade dela nos recursos computacionais, ou seja, utilizar o computador para processar a biometria e não apenas um ser humano. E o interessante é que o que viabilizou o uso da biometria é o custo computacional. Quando, em 1998, quando eu trabalhava com impressão digital, ou em 2003, quando eu comecei a utilizar a biometria facial, vamos falar especificamente do reconhecimento facial, estávamos na era do Pentium III, não existia aceleração gráfica. Existia aceleração gráfica, mas não era tão popularizada como é hoje, com o SDK da NVIDIA, por exemplo, ou até da própria AMD ou da Intel. E existia muito pouca informação. E o mais importante, a resolução das câmaras não tinha, as câmaras, a webcam, ou até as próprias câmaras, não tinham resolução suficiente, poder computacional suficiente para processar um número alto de quadros por segundo, e não tinha uma resolução muito boa. Então, atualmente, o que torna a biometria muito viável é o custo computacional. Hoje, o i7 é acessível para qualquer um. Qualquer um da população pode, parcelado ou à vista, consegue comprar um i7, um i5, até um i3 é passível, possui poder computacional para processar a biometria. Celulares, o avanço dos celulares da plataforma RISC, os processadores ARM, tudo isso viabilizou. Computação em nuvem, processamento distribuído, eu posso localizar a face no celular e depois enviar para a nuvem e processar apenas a biometria. Então, tudo isso tornou hoje a biometria um futuro presente. Já estamos no futuro. Podemos identificar as pessoas por sua característica e comportamento. Falando especificamente do Open Certificio, o que é a biometria facial? De uma maneira muito objetiva, clara e matemática, a biometria facial é uma comparação não eclidiana de hiperespaços matemáticos representados por uma ou mais faces. Resumindamente, a biometria facial é pura redes neurais, é puro machine learning. Então, eu tenho, independente se o algoritmo é holístico, baseado na imagem, se o algoritmo é estrutural, baseado nos pontos característicos, se o algoritmo é híbrido, ele é baseado em machine learning. Então, quando trabalhamos com biometria, não só facial, nós temos que entender que estamos tratando geometria não eclidiana, a distância entre dois pontos não é uma reta. Então, isso sai muito um pouco fora da matemática convencional que aprendemos na escola. O falso positivo, o falso negativo, que veremos mais adiante. Nada perfeito. Independente da biometria, ela possui só mais de erro a parte de falsa aceitação e falsa rejeição. No início do século XIX, em 1903, no início do século XX, em 1903, uma dessas pessoas foi presa indevidamente por uma semelhança matemática muito alta, uma semelhança matemática facial muito alta. Um é o bandido, o outro é a pessoa que foi presa inocentemente. Então, isso é a prova de que nada é perfeito, e muito menos a biometria facial. Quando estamos falando de processamento biométrico, nada é 100%. Duas pessoas podem ser matematicamente semelhantes, independente de qual seja a sua amostragem matemática. Facial, voz, íris, digital. E cada uma dessas biometrias possui a sua característica, seu comportamento e suas vantagens e desvantagens. Mas, falando bem brevemente, não estou aqui para descer no nível de quais são os tipos de algoritmos que devem ser utilizados, eu tenho um gráfico de distribuição de frequência do impostor e uma pessoa, e a verdadeira pessoa. Do lado B, passa a ser o falso positivo. Do lado A, o falso negativo. Então, o lado A é o seguinte, é aquela pessoa que o sistema fala que não é. O lado B, não é aquela pessoa que o sistema está falando que é. E eu tenho um limiar T ali, que a saída do classificador, que foi treinado pelas redes neurais, a saída do neurônio, saída do classificador de neurônio, se ela está, na hora que ela rompe aquele limiar, alguma coisa está errada. É um falso positivo ou falso negativo. Falso positivo e falso negativo, nós chamamos FAR, falso accept rate, e falso negativo, FRR, falso reject rate. O cruzamento desses dois gráficos da taxa de erro comum, e aqui que nós determinamos qual é o comportamento da biometria. Eu tenho aplicações judiciais, que elas podem trabalhar com uma taxa de falsa aceitação alta, porque eu coloco uma foto, vem uma grande lista, eu seleciono quem eu quero achar, o bandido que eu quero achar. No outro extremo, eu tenho as aplicações de alta segurança, para abrir um cofre, por exemplo, então ele tem que ser muito criterioso, eu tenho uma taxa de rejeição alta, mas eu consigo identificar bem a pessoa, porque da mesma maneira que eu fui cadastrado, eu tenho que ser identificado. E as aplicações civis que ficam ali no meio, ela nem é muito rigorosa e também nem muito afrouxada. Isso é para vocês terem um overview de como tratar a biometria de falso positivo e falso negativo. Um dos exemplos do falso positivo e falso negativo foi o programa Super Gêmeos na Record, que foi um quadro do Gugu. Onde eu utilizei esse recurso? Esse recurso foi utilizado praticamente, deixa eu abaixar só o volume aqui, esse recurso foi utilizado praticamente na demanda do quadro do Gugu. Dado uma dupla, várias duplas de irmãos univitelinos, ou seja, irmãos idênticos, ganharia o prêmio dos irmãos gêmeos mais parecidos. O problema proposto, o problema é inversamente o proposto. O problema proposto é inverso. Por quê? O desafio estava achar quais eram os irmãos gêmeos mais distintos, porque todos são semelhantes. Qualquer algoritmo de reconhecimento facial, quando eu submeto uma dupla de irmãos gêmeos para cálculo, para comparação, os algoritmos vão falar que os irmãos são quase 100%, a similaridade da 99, quase 100%. Então, o grande desafio foi justamente achar qual era a distinção, o quanto eram mais distintos os irmãos gêmeos univitelinos. E o quadro foi um sucesso, graças ao ajuste da taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. FAR, FRR. Existem alguns obstáculos nas tecnologias de biometria de código aberto. O primeiro contexto é o aprendizado. Por quê? Quando nós falamos de algoritmos proprietários, os algoritmos têm o... Eu estou falando dos melhores algoritmos do mundo. Eles têm uma base populacional muito grande. 60 milhões de usuários. O Facebook trabalhou com 500 milhões de usuários. O Google trabalhou com... O algoritmo do Google trabalhou com 200 milhões de usuários. E é um universo de imagem muito difícil de ser adquirida. Teríamos que fazer uma campanha para que cada... Pelo menos uma quantidade significativa de seres humanos doasse as suas fotos de perfil frontal, olhos abertos e fechados, para que tenham um aprendizado de redes neurais artificiais. Independente de qual, até o tipo, se é aprendizado assistido ou não. Esse é o primeiro obstáculo da biometria de código aberto. O segundo obstáculo é matemática. Ou seja, se eu tenho um projeto convencional de software livre, e eu era um mantenedor e abandono o projeto, se o projeto for realmente bacana, ou se os desenvolvedores conseguem muito facilmente manter esse projeto, dar continuidade ao projeto, fazer um forque ou dar continuidade a esse projeto. Já no caso da biometria, ela exige conhecimento técnico e um profundo conhecimento matemático. Por que você usou? Qual a função matemática que você utilizou para utilizar o treinamento das redes neurais? O porquê? Tudo isso requer um profundo conhecimento matemático e, geralmente, uma não documentação adequada torna mais difícil ainda o acompanhamento. Então, o que acontece? Por um lado, nós temos obstáculo do teste populacional, uma base de imagens. Do outro lado, nós temos que ter engajado no projeto de software livre programadores e matemáticos, para dar um aprendizado e aperfeiçoar o desempenho de acerto do algoritmo. Eu acho que as pessoas que trabalham com visão computacional e biometria têm que ser muito bem reconhecidas, não que as demais profissões, demais segmentos também não, mas, em especial, eu falo deles pela perseverança, pelo desafio que se encontram pela frente. Primeiro que a computação demanda tempo real. Ou seja, independente de ser biometria ou não, se eu faço um software para reconhecer um assaltante diante do ATM, ou um assalto à mão armada, não adianta, se eu não processar em tempo real, já foi. Não adianta meia hora depois o meu sistema detectar que houve um assalto, porque eu falo, olha, geralmente as pessoas gravam, têm vídeo monitoramento, aí ficam olhando, olha, roubaram mesmo, hein? Visão computacional tem que ser em tempo real. Ali, na lata, disparar o alarme em tempo real. E tempo real é um desafio muito grande, porque os processadores estão aumentando, mas o poder computacional dos processadores estão aumentando exponencialmente, mas a resolução das câmeras também. Então, hoje, quantos megapixels tem a imagem do meu celular? Já era, no mínimo, uma imagem de 4 mega. Se for 1024 por 768, que é muito mais que isso, é 1024 vezes 768, vezes 3 ou 4, se for canal RGB ou RGBA, vezes 15 a 30 frames por segundo. Esse é o volume de informação que tem que processar em tempo real. É muita coisa. Ruído. Até hoje, nós não... Até hoje, quem estuda neurotecnologia, neurociência, ou qualquer área da medicina, não foi possível entender claramente como nós, seres humanos, conseguimos reconhecer com uma precisão enorme, no jogo de futebol, uma transmissão ao vivo, quando hoje já na TV digital não é mais assim, mas nas TVs analógicas, aquele chuvisco, quando o canal não está pegando bem, está tendo aquele chuvisco da televisão, aquele ruído, nós conseguimos, mesmo com o ruído, com o chuvisco, nós conseguimos claramente entender onde está a trave, onde está o goleiro, onde está o jogador, onde está a bola, e de quem é de time e quem é de outro time. Como o cérebro remove o ruído, interpreta tudo isso em tempo real, é algo muito complexo. Em visão computacional, essa remoção do ruído é algo, um obstáculo muito grande, matematicamente falando. Ambiguidade. Algumas pessoas vão ver uma senhora nessa imagem, outras pessoas vão ver uma moça de perfil. Ambiguidade matemática também é algo muito complexo de se lidar. em termos de visão computacional. Custo computacional. Embora, como eu mencionei, embora os processadores estão evoluindo, as imagens também. E para contornar esse obstáculo, nós temos que usar instruções primitivas do nosso hardware, ou seja, GPU, ou seja, instruções primitivas do processador, eu consiga explorar mais as chamadas MMX, SSE 4.1, 4.2, AVX e qualquer outro tipo de instrução dos processadores Intel, qualquer outra arquitetura, seja a ARM, seja qual for. Evolução do device. Cada vez mais as máquinas estão evoluindo, as câmeras estão trazendo mais resolução. Imagem HD, Full HD, está entrando no cenário aí, câmeras 360 que gravam vídeo em tempo real 360 graus. E cada vez mais, esse obstáculo se torna, cada vez mais são novos obstáculos para processar tudo em tempo real. Gente, em 97, não, minto, em 2000, quando eu instalei a biblioteca OPCV, 2000, em 1999, naquela época, assim, tinha que fazer muita macumba para as coisas funcionarem. Hoje, não. Hoje, não tem. Hoje, as coisas também... Hoje, a internet é uma fonte inesgotável de informação. Sabe? As coisas estão muito claras. Não existe mais aquele misticismo. Tudo está fácil. Então, para começar a desmistificar tudo, vamos começar com programação multinuclear. O processador tem vários núcleos. Não podemos compilar os nossos projetos achando... tratando-se. E nós não podemos desprezar que os nossos processadores possuem vários núcleos. Em computação gráfica ou visão computacional, é muito pertinente usar a programação multinuclear. E o OPCV, se for usar a biblioteca TBB do processador Intel, é só colocar na diretiva de compilação. Não tem que fazer mais mágica nenhuma. Então, fiquem muito atentos. As coisas estão fáceis hoje. Deixaram de ter aquela macumba. Vamos acabar com esse misticismo. Começando com... Falando um pouco de computação distribuída, nem tudo precisa estar em nuvem. Se eu pegar uma biblioteca como a Face Tracker, para achar a face em tempo real, eu posso fazer uma compilação e fazer o processamento da face no device, seja um PC ou seja um Android, ou qualquer outro dispositivo móvel. Em tempo real, consigo analisar o estado da minha face, as expressões, se a boca está aberta, fechada, se a pessoa está feliz, triste, olho aberto, fechado. Se existe até uma face, porque se eu tirar a foto da cadeira, eu já não mando para a nuvem, não gasto o processamento, internet e outros. Então, tem alguns projetos muito bacanas de código aberto, que podem facilitar a computação distribuída. Todo projeto OpenSertifício é baseado no algoritmo OpenBR. O OpenBR é um de vários algoritmos de código aberto. eu escolhi utilizá-lo por alguns motivos. O primeiro motivo, que foi o primeiro algoritmo de código aberto que participou do FRVT, Face Recognition Vendor Test. É um evento que ocorre de dois em dois anos nos Estados Unidos, que participa do Departamento de Defesa Norte-Americano, FBI, NASA, instituições governamentais e não governamentais, cujo objetivo é medir a performance da biometria no mundo, dos algoritmos presentes. É a primeira vez que um algoritmo participa do FRVT de código aberto. Ele pegou a décima terceira posição em acuracidade, em precisão. É um número muito longe do ranking, mas eu conheço algoritmos proprietários que faz mais de 15 anos que estão participando do FRVT e não chegou nem na décima quinta posição. pegou a segunda posição em velocidade de processamento para calcular a amostragem, pegou a terceira posição no tamanho, é aproximadamente 1K o template, pegou a segunda posição estimativa de sexo e a quarta posição na estimativa de idade. Então, se eu quero fazer um algoritmo para classificar se aquela foto é de homem ou mulher, esse é o segundo melhor algoritmo baseado nos testes de 2012, e o quarto para a estimativa de idade. Eu poderia fazer um software que colocar naquelas telas que ficam em elevadores passando propaganda, olho, vejo quantos homens e quantas mulheres estão olhando para aquela tela. Se tem oito homens e duas mulheres, eu não vou passar propaganda de batom, eu já passo uma propaganda de futebol, por exemplo, mais direcionada para o público masculino. Então, esse é um exemplo de aplicabilidade que pode ter tudo isso. E foi aí que nasceu o Open Certificio. Atualmente, o Open Certificio tem algumas dependências, que é o OpenCV 2.4, em virtude da biblioteca OpenBR, que tem a dependência do OpenCV 2.4, e não, 3.3x. Qt5, a dependência do Open Certificio se baseia no OpenBR, o Qt5 e o OpenCV 2.4 em função do OpenBR, e a biblioteca G-SOP, inicialmente eu decidi utilizar o SOP para ter uma interoperabilidade com os projetos legados mais antigos, e estou implementando em RESTful. Disponibilizei, por enquanto, na família RPM, CentOS, Fedora, OpenSUSE, Red Hat e SUSE. Estou trabalhando nos derivados do DEV, no SUSE Build, mas, para começar, está bom. Vou passar brevemente aqui, como essa palestra é voltada para os desenvolvedores, quais são os passos para a instalação do OpenCV 2.4, não tem muito segredo. Vai no Git, faz o download do código-fonte, ele é brinca enorme. A compilação, primeiro eu tenho que compilar o algoritmo biométrico, que é o OpenBR. Eu entro na pasta de biometria, crio uma pasta Build, e, em tempo, e já compilo o projeto com o CMake, aqui eu tenho todas as instruções de compilação, quer dizer, não tem nada, é tudo trivial, não tem macumba, não tem nada, não tem nenhuma instrução oculta. Faço a compilação do algoritmo matemático do OpenBR, e, logo, a seguir, eu já faço a compilação, da biblioteca GESOP. Aqui eu tenho as instruções, porque, a partir do momento que eu compilei o OpenBR, eu subo um nível, um ou dois níveis, e já compilo o OpenSetFace, ele cria o WebService, os métodos de comparação em C, ele gera tudo, tudo que precisa ser gerado, está ali, tudo gerado, configurado, sem problema algum. Dou um MakeInstall para instalar no meu sistema, o OpenSetFace, ele já cria o serviço, coloca o script de inicialização, no barra etc, barra init.d, faz tudo o que tem que fazer, não tem, não tem muito, já verifica se é uma arquitetura mais antiga, se for mais antiga, ele barra, ele cria o RC, o nome de serviço está de stop, se não, ele usa, o system CTL, não tem muito, não existe nenhum dificultador para utilizar o OpenSetFace. E o bacana, a partir do momento que ele está instalado, vocês precisam testá-lo. O que acontece? Tem um cliente que verifica as imagens. Esse cliente, ele tem o principal propósito de catar as imagens, encapsular no envelope SOAP, jogar para a nuvem, a nuvem retorna a similaridade dessas duas faces. Então, eu dou, eu executo o cliente Verify Image, dou a URL, se estiver instalado no servidor de vocês, e se isso for compilado no servidor de vocês, coloca local host, dou a porta 8081, e o endereço das duas imagens, que eu coloquei, cabelo 1 e cabelo 3 JPG. Aquele número 1 ali, é a quantidade de ciclos para testar a performance do desempenho. Executa uma vez. Ele carrega as fotos, cria o envelope SOAP e joga para o CertFace. Essas duas imagens trouxeram 99% de similaridade. Então, quer dizer, o CertFace falou, é a mesma pessoa. Uma observação, até 85%, 80%, 85% é classificado como a mesma pessoa, vai depender daquele gráfico que eu falei anteriormente, se é a aplicação para fins criminais, alta segurança. Então, acima de 80% para aplicação em civis, já é o suficiente. aqui eu coloquei uma imagem não passível de biometria. Do lado direito. A face não está frontal, ela está no ângulo, ela não está perpendicular ao rosto, ela está um pouco abaixo. Gera uma perspectiva de formiga. Tem uma luz no fundo e a boca está aberta, o que não passaria no teste de expressão. geralmente, já se faz um teste de expressão antes de processar biometria, verifica, existe uma face, senão tira foto de uma cadeira. Então, não, não tem uma face e nem joga. Os olhos estão abertos, a boca está fechada, para facilitar. Mesmo assim, essas duas imagens trouxeram 81% de similaridade com o Open CertFace. Eu acho que o grande divisor de águas é já facilitar o caminho das pedras para todos. Então, primeiro ponto, o Java. Não tem muito segredo, você já existe uma classe Java que abstrai toda a complexidade de utilização do Open CertFace. Você abre, coloca o endpoint, que é uma URL tipo string, que vem como parâmetro 1, e os argumentos é o ID. A partir do momento que eu leio as imagens que foram passadas, desculpa, argumento zero, o argumento 1 e 2 são as duas imagens que são passadas. Eu coloquei dessa maneira para ficar didático. Eu poderia colocar um fornext, claro, colocar um laço. Carreguei as duas imagens e uso essas duas imagens como parâmetro do envio ali. É uma matriz tipo BART. Eu envio imagem 1 e imagem 2. E a partir desse momento, o ID para saber de quem é essa pessoa e, automaticamente, o CertFace devolve o resultado como vocês viram anteriormente, 99%, 81% de similaridade. em C também não tem nenhum, gente, programa em C não é nenhum, não tem que fazer macumba alguma. Carregue a imagem num ponteiro .char, que no meu caso é o template 1, char sem sinal. Joga o template 1, template 2 como parâmetro e, automaticamente, e como resultado na variável result vem a similaridade. Em PHP, eu carrego, eu carrego as duas, nesse exemplo em PHP, eu coloquei duas imagens com formulário para fazer o upload da imagem. A partir do momento que chega o upload da imagem, eu uso o objeto a classe SOAP Client, carrego o WSDL que é publicado na página do Open Certifice, jogo as duas imagens que foram feitas o upload como parâmetro e tenho a similaridade na variável result. Existem várias outras maneiras também de consumir um serviço SOAP. Eu não sou programador PHP, mas é um exemplo para que fique bem claro que não tem mistério o uso do Certifice. Em Shell, eu posso usar o Certifice até no Shell. Júlio Neves não está aqui, mas eu preciso conversar com ele. Eu crio uma estrutura um arquivo texto XML e onde está o template 1 e o template 2 eu jogo a imagem convertendo em base 64. E com o comando crew eu uso o método post falando que é um tipo XML e coloco a URL pronto. A partir desse momento no próprio Shell eu já consigo consumir e processar o resultado da imagem. Beleza. E o futuro? As máquinas já estão os computadores Intel e com certeza existem outras alternativas como o Kinect, o próprio Kinect, já possuem câmera 3D. Com a câmera 3D é possível processar a nuvem tridimensional em tempo real. Então, aqui foi a primeira iniciativa de processar em tempo real a nuvem tridimensional de câmeras 3D. Em tempo real nós estamos. Aí pode ver que eu peguei até uma certa distância. O Blenis e o Ricardinho lá no fundo não são processados em tempo real. E por que que eu utilizo a câmera 3D? Se eu sou um fraudador mal intencionado converso com vocês finge que estou usando o celular e estou filmando vocês em uma câmera de alta resolução. Aí eu tenho um vídeo de alta resolução e coloco esse vídeo num tablet de 10 polegadas vou no e-commerce lá e faço compra no nome de vocês se eu tenho documento se vocês perderam a carteira. Então o Open Certiface já está prevendo o uso das câmeras tridimensionais com profundidade ao ponto de conseguir detectar uma imagem distinguir um vídeo de uma imagem ao vivo. Está ok? Como foi feito isso? Em tempo real é calculado o volume tridimensional da face e com isso o volume tridimensional é calculado o desvio padrão. Se o desvio padrão dessa nuvem tridimensional for assimétrica não existir uma simetria alguma significa que é uma face viva. Se o desvio padrão for zero e simétrico for próximo de zero e simétrico significa que é uma face que é o que podemos ver agora no vídeo. Quando eu rotaciono a imagem da direita o desvio padrão do volume tridimensional além de simétrico é próximo de zero. A biometria tem muito valor agregado com a internet das coisas. Eu posso trabalhar neurolinguística se eu chego em casa e consigo através da biblioteca face tracking analisar a minha expressão e vejo que estou tenso triste feliz baseado neste contexto nessa interpretação matemática eu posso trabalhar neurolinguístico ou seja se eu chego estressado eu já coloco uma música mais tranquila para tentar desestressar se eu chego alegre ou já coloco uma música mais bacana ou após identificar se quem está chegando na sala se é o marido a mulher a esposa o filho dependendo de quem está entrando na sala eu já ligo a televisão naquele canal preferido e análise comportamental e para isso tem o Intel Edson que ele surgiu para facilitar muito a internet das coisas e agradeço o João Mário a Intel até para propiciar o equipamento muito antes até de chegar no mercado tudo isso daqui tem lá no site da Intel também passo a passo de como fazer isso o Intel Edson ele tem o formato de um cartão SD na verdade ele é um chip Intel Quark de dois núcleos com 400 MHz e o interessante é que ele processa a informação em x86 então se eu já tenho um programa compilado para a plataforma x86 32 bits e aquilo lá mas o interessante é compilar a partir do código fonte ele já tem bluetooth Wi-Fi 512 MB de RAM e 2 GB de armazenamento tem o módulo de interface com o Arduino e é extremamente minúsculo o que permite fazer projetos muito bacana e estou aqui falando de não sou patrocinado pela Intel não é que o projeto é muito bacana mesmo e defendo muitas outras placas de IoT como Raspberry tem diversas diversas placas o que está sendo colocado aqui nesse tutorial nessa palestra aplica-se totalmente aplicável para qualquer outra plataforma inclusive eu estou querendo colocar esse mesmo conceito dentro de um roteador o roteador legal é um roteador o roteador identifica que o dono chegou já comunica com o Open Certiface sem a necessidade de ter uma outra placa um PC embarcado ou um computador ligado ao Open Certiface a compilação a única observação é que como toda plataforma não Intel você tem que fazer uma plataforma não Intel num computador Intel você tem que fazer OMD seja qual for a tua arquitetura você tem que fazer a compilação cruzada para isso está aqui as instruções de download instalação dos pacotes de compilação cruzada download é só descompactar um arquivo zip descompactou já está valendo já está instalado funcionando e executa alguns processos para instalar na pasta opt as ferramentas de compilação cruzada a partir desse momento eu coloquei um programa em C para mostrar o quanto é simples compilar isso no Intel Edge uma vez em cima está o programa em C o Olá Mundo e aqui quais seriam os comandos para compilar essa compilar e fazer o upload ou fazer o deploy dentro da plaquinha eu dou um CP via SSH já está pronto lá para rodar dentro do Intel Edge para compilar o Open Certificio do Intel Edge eu tenho que aplicar o patch que tem um endereço para justamente configurar adaptar o makefile ao compilador Intel Edge a partir desse momento eu já posso compilar a biblioteca GSOP criar as funções para compilar a biblioteca GSOP então aqui estão os comandos make manualmente e aqui embaixo eu consigo compilar o cliente ping e o o cliente ping e o verify image que é a mesma diretiva se não estiver aí o interessante é o seguinte nessa compilação aí eu posso implementar métodos do OpenCV para trabalhar com uma computação distribuída e não ficar jogando apenas para a nuvem o trabalho tem face olhos abertos boca fechada e o Intel Edson tem processamento suficiente para isso até o próprio Raspberry tá e eu estou quando eu falo do Raspberry estou falando da versão 1 não é 2 ou 3 não tá e aqui para vocês entenderem melhor a partir do momento que eu já compilei todo o o projeto Edson o projeto OpenC de Face no Edson então eu entro com o SSH vou na pasta que eu acabei copiando o programa lá dou um ping o ping é para ver se o serviço está online se ele está no ar tá ele dá o tempo de vida do servidor e algumas outras coisas ali do serviço tá e a partir desse momento eu rodei o Client Verify Image que joga foto 1 foto 2 e ali está o resultado da similaridade tá nessa versão a distância vai de 6 a distância eclidiana vai de 6 ou 5 até 0 então ou seja 6 é uma distância alta tá é um score alto aqui é um exemplo para vocês terem a noção e funciona perfeitamente então dá para brincar bastante com a internet das coisas biometria de código aberto e plataforma embarcada os próximos passos ali está o endereço do GitHub do OpenC de Face o endereço oficial opensertiface.com.br os próximos passos implementar a API para calcular estimativa de idade de sexo código exemplo em C Sharp por Python está faltando em Python está quase pronto quer dizer não parei nem para publicar no GitHub criar uma biblioteca dinâmica para abstrair algoritmo ou seja se amanhã eu quero trocar o OpenBR eu quero que o OpenC de Face possua uma arquitetura de plugin biométrico eu posso usar qualquer biometria e o OpenC de Face vai abstrair isso de maneira bem transparente design eu não sou design a página está com visual não tão bacana então se alguém tiver alguma sugestão fique à vontade criar uma imagem Linux não só uma imagem Linux como um Docker eu vou gerar uma imagem baseada no OpenSUSE no SUSE Studio para que ninguém precise executar todos esses comandos fazer todas essas tarefas embora são simples mas você baixa a imagem lá já está tudo ok criar os pacotes RPM Fedora Red Hat já foi feito a documentação no vivo Linux está bem completa estou terminando a versão em REST Full e módulo do Apache se você já tem um servidor Apache funcionando eu vou disponibilizar um módulo do Apache que já faz toda essa comunicação com o OpenC de Face aí não vai ter a necessidade de rodar um serviço ali vai ficar bem mais simples o trabalho embora o Apache possa consumir um pouco mais de recursos mas se o projeto já acontece se o trabalho de você já contemplou o Apache quer dizer vocês não precisam instalar um novo serviço para a utilização do OpenCertiface ajuda aí quem quiser colaborar com o projeto identidade visual página web segurança não sou especialista em segurança embora o Certiface tenha estou falando do OpenCertiface o Certiface trabalha com diversas camadas com todos os requisitos obrigatórios de segurança para um serviço em nuvem o OpenCertiface é um projeto de código aberto o objetivo não é prover o serviço é prover o código fonte e um projeto ele é um projeto melhorias no código de divulgação qualquer ajuda é bem-vinda porque o grande passo evolutivo da humanidade será quando a descoberta de que o ser humano quando o ser humano entender que é muito melhor colaborar cooperar do que competir porque colaborar para atrair amigos e competir atrair inimigos é o que eu sempre digo quando as pessoas entenderem que colaborar traz amizade traz uma série de benefícios é muito traz muito benefícios para o segmento comercial e profissional e pessoal existe concorrência saudável a concorrência é saudável concorrente não quer dizer inimigo a não ser quando a concorrência é desleal ela não é além de desleal não é saudável é aquela coisa destrutiva eu posso ter um amigo concorrente isso não tem problema algum como tem obrigado dúvidas sugestões e principalmente críticas não vivemos só de elogios fiquem à vontade a criticar à vontade o que vocês não gostaram o que não está bacana cabelo arroba opensuse.org e tem o blog assuntonerd.com.br vou abrir agora o espaço para as perguntas no aplicativo do do Fisley se alguém quiser o fone aqui está para fazer a pergunta para o cabelo cabelo a primeira pergunta essa apresentação vai estar lá no seu blog no blog no blog no Fisley fica tranquilo cabelo outra coisa tem uma média do tempo de resposta quando eu faço uma comparação de duas imagens depende da imagem também é em torno de um segundo o que pesa muito é a latência da rede leva-se é o que eu falei computação de alta performance tem que ser imediato aí vai ter espera aí vamos por partes se eu colocar um i7 eu vou ter um desempenho superior a um i3 ou um quadro 2 dual mas vamos falar falando de uma maneira muito genérica é em torno de 500 milissegundos a um segundo e meio vai depender da arquitetura se está tendo dependendo da quantidade de número de cor mas é em torno disso é bem rápido tá bom obrigado parabéns pelo trabalho tem as perguntas ali no aplicativo Macadu como o Open Certifice 3D se comporta com o rosto impresso e uma folha de papel sendo usado sobre o rosto com uma máscara olha existem técnicas não é só não é só estamos para lançar uma técnica de prova de vida que justamente analisa o comportamento em tempo real quando um rosto é impresso ele é praticamente estático existe algumas técnicas de reflexo de da distância do foto do luz porque nós enxergamos o que nós enxergamos é a luz branca o resto é o reflexo da luz nos nossos olhos a partir desse momento nós temos técnicas para detectar se é uma folha de papel ou não se é uma é uma é um tablet se é não é só através do 3D que nós avaliamos se é uma imagem viva ou não mas sendo bem objetivo e simplista uma folha de papel é estática a sobrancelha não mexe não existe nenhum movimento dentro da face quando nós colocamos uma máscara sobre o rosto tá e ressalto que nada é perfeito mas o Open Certiface e o Certiface ele analisa em tempo real não só o volume tá o volume tridimensional e o cálculo do desvio padrão é a primeira camada além de outros fatores tá você com uma máscara você teria que recortar para piscar os olhos a partir do momento que você recorta a profundidade de cor dos seus olhos não é igual da máscara porque o reflexo da luz interfere diretamente num papel a maneira que a luz branca é refletida num papel não é igual a que é refletida na pele como foi resolvido dentro da imagem de erro aceitável a questão de iluminação de baixa iluminação baixa ou foto luminância ineficaz para o reconhecimento do rosto em massa exemplo 5 mil pessoas numa empresa entrando pela catraca bom primeiro se você colocar 5 vamos vamos por partes a parte de iluminação deve ser feita no open setface em nuvem ou local vocês podem utilizar cálculos de cálculo de histograma em tempo real e através do histograma vocês analisarem se tem uma alta ou baixa iluminação e tentar normalizar isso antes de enviar a foto para o setface já com relação a entrada de 5 mil pessoas enviar 5 mil pessoas em tempo real para a nuvem eu tenho que ter uma banda significativa porque eu não posso gerar um gargalo então eu teria que ter o setface local a partir desse momento se eu tenho um setface local e tiver uma máquina com alto poder computacional e tiver usando as instruções primitivas dos processadores eu já consigo desempenho só que eu vou recortando as faces primeiro que eu não passo 5 mil pessoas lado a lado então eu consigo recortar as faces jogando para uma espécie de fila de processamento como fica o reconhecimento no caso de estar na rua o reconhecimento de imagem em portarias com movimentação de veículo ao fundo como movimentação ao fundo se a pessoa passar correndo quanto quanto mais gente o setface o open setface o open br qualquer algoritmo de biometria o vídeo ao vivo nada mais é que frames por segundo frames por segundo é várias fotos uma atrás da outra uma após a outra então é o seguinte se eu tenho o objetivo de identificar uma pessoa em movimento dentro de um veículo que não passa em uma velocidade baixa eu tenho que ter uma câmera processando em altíssima velocidade eu teria que estar processando a 30 frames por segundo numa resolução boa alta e isso gera um alto custo computacional porque 4.096 pixels vezes x de altura que eu esqueci agora o padrão HD vamos pegar 1024 vezes 768 vezes 3 vezes 30 filmes por segundo dá um volume muito alto para ser transmitido via nuvem até mesmo rede convencional tem que ter uma rede gigabits para conseguir processar isso em tempo real e conseguir ter um desempenho desejado só que se a pessoa não estiver frontal por exemplo imagina que eu estou no carro a câmera dependendo do posicionamento da câmera se eu estiver olhando para o rádio ou no celular e não conseguir enxergar claramente os olhos e a face não será identificado ou será gerada uma margem de erro porque a câmera 3D ela não tem existem modelos de câmeras 3D que não é que nós estamos trabalhando que até consegue ver obter o volume tridimensional da face a longa distância mas não é o caso o Certiface nós estamos trabalhando para trabalhar a curta distância então respondendo praticamente a margem de erro aumenta muito no veículo se ele passar em movimento se ele estiver em uma portada ele tem que parar se identificar e nesse momento aí poderíamos aplicar sim o Open Certiface porque a pessoa tem que parar se identificar porque tem a cancela e nesse momento você tira a foto e manda para o Open Certiface aí seria é bem pertinente a aplicabilidade aí funcionaria agora já não sei se olha tá alguém tá mais uma como foi resolvido dentro da margem é a mesma é a mesma é a mesma mais alguém pergunta beleza vamos lá cabelo em relação a digital você tem assim mais ou menos uma ideia com relação a digital é a digital normal leitor biometria digital você tem ideia de quanto mais ou menos assim a relação de acerto entre a sua técnica e a técnica convencional desses leitores em primeiro lugar eu sou favorável a multibiometria nada é é perfeito se eu tenho a digital e a face inclusive no Vivo Linux tem o o tutorial de como usar a biblioteca fprint que é de código aberto ela funciona bem é eu não não quero eu não vou eu não tenho a prepotência de falar qual o quanto um é mais assertivo que o outro o que eu posso mencionar é o seguinte porque surgem novas versões de repente a versão A é mais se aproxima mais ou se distancia em termos de acuracidade mas o que eu quero colocar o seguinte a impressão digital ela é complementar a facial por quê? porque eu escolhi facial antes de mais nada se um fraudador conseguir destruir a amostragem matemática isso será feito então se eu chego em um determinado estabelecimento eu tenho que colocar minha impressão digital para para ler para conseguir o crédito eu vou raspar os dedos no asfalto e o fraudador vai chegar sem impressão digital e cheguei a conclusão que o fraudador não consegue chegar sem cabeça então esse foi o motivo que eu usei o reconhecimento facial foi extremamente comportamental não foi puramente técnico matemático claro que existe alguns impactos 5 a 10% da população não tem impressão digital que são pessoas que utilizam humanos e ogis a vida toda olha o Júlio Neves aí tudo bom Júlio? inclusive eu queria que o Júlio Neves está aqui ele que vai aperfeiçoar os exemplos do open certifício em shell né Júlio? conto com você voltando um pouco de 5 a 10 pessoas as pessoas não tem impressão digital que manuseou a vida toda contou bancários que contaram cédulas ou a pessoa que manuseou com produto de limpeza a impressão digital não tem os pontos de minúcia não tem pontos de minúcia o suficiente para processar a biometria mas existem alguns fatores que a biometria facial talvez não resolva suponhamos que eu estou no ônibus o meu notebook não tem uma câmera bacana ao ponto de compensar a falta ou excesso de luminosidade crominância ou luminância nesse momento eu não vou enxergar fácil porque a câmera não é tão boa e nesse momento a impressão digital ela é mais favorável então eu não estou aqui para falar denegrir nenhuma tecnologia muito pelo contrário eu acho que a biometria biometria digital facial voz íris palma da mão comportamental a digitação elas são complementares a única vantagem real do reconhecimento facial é que se eu tenho duas impressões digital no falso positivo e falso negativo pelo menos eu não sou eu não sei se alguém é aqui mas maioria das pessoas ou um atendente não é um papilocopista para olhar para as duas impressões nossa realmente essa impressão do Júlio Neves essa é do cabelo está errado aqui ninguém vai saber agora se pegar uma foto do Júlio Neves e a minha falar não não é a mesma pessoa embora somos bem diferentes né Júlio é não exato olha eu vou concordar com ele por causa do estatuto do idoso cabelo 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 eu perguntei porque eu sou do IF do Rio Grande do Norte e lá a gente usa biometria normal mas aí realmente 5 a 10% a gente não tem e esse pessoal fica descoberto digamos pelo sistema a gente é obrigatório a usar o sistema lá por causa do controle de pontão uma das coisas que eu pensei foi substituir para quem não tem é o complementar no caso seria para o pessoal que não consegue ter a digital lá a biometria aí isso já é dúvida já é uma técnica assim que caso a gente legalmente um grande diferencial eu não tenho eu não tenho 100% de certeza como está atualmente mas até há 6 meses a principal diferença entre a digital e a facial no seu universo é para ponto você falou né é que a impressão digital tem cunho jurídico a facial eu acho que não tem ainda eu não posso eu acho que eu não posso usar eu acho que não é reconhecido o reconhecimento facial não pode ser reconhecido lá como um apontamento eu acho eu não sou especialista não não tenho conhecimento jurídico para afirmar mas existia um contexto era um fator impeditivo nesse aspecto caso contrário o resto seria bem pertinente tá eu acho que acabou o prazo e estou disposto aqui após a palestra estou disposto a esclarecer dúvidas pessoalmente aí e as críticas o que vocês não gostaram mandem é só com a crítica com as críticas que conseguimos evoluir obrigado aplausos aplausos aplausos